Bruno de Carvalho e Liliana Almeida de Carvalho, presente especial dos fãs, é absolutamente maravilhosa. Bruno de Carvalho e Liliana Almeida de Carvalho receberam um presente especial dos fãs? Bruno de Carvalho e Liliana Almeida de Carvalho recorreram às redes sociais, no sábado passado, dia 7 de janeiro, para partilhar com os seguidores alguns dos presentes que receberam. Em comemoração da data em que se vieram pela primeira vez, o dia 2 de janeiro, no Big Brother, um dos presentes foi uma moldura com as duas capas de duas músicas da artista e outra uma fotografia do casal. Não existem melhores fãs no mundo. Os vossos amor e carinho não têm preço. Esta prenda de um ano é absolutamente maravilhosa. O nosso agradecimento e gratidão a todos, por mais este momento único. Somos muito gratos por vos ter ao nosso lado, escreveram na legenda.